Tudo bem? Preparados para mais uma loucurinha da Rosilete? Que bom, sejam todos bem-vindos. Este é o canal das loucurinhas do bem. Fazemos economia. Hoje vamos estar fazendo uma multiplicação. Peguei um sabão verde da IP e um glicerinado transparente. Mas use a marca que você preferir. Eu prefiro IP e Minuano, que são os melhores. Que eu conheço, né? Que tem aqui. Então, nós vamos estar fazendo uma multiplicação colorida. Tá bom? E... Ah, na verdade aqui vão duas barras. Perdão. Perdão. Eu esqueci. É porque este aqui vai levar corante. Este aqui já vai ficar neste tom aqui. Vou fazer um sabão super divertido, colorido. Então, vamos pôr aqui. Mais uma barra que eu já deixei raladinha para ficar mais prático. Aí a gente faz isso com os saquinhos e reutiliza. Então, a gente precisa de um detergente. A marca não importa. Tem que ser transparente. Vamos pegar aqui. Ah, não. Aqui vai duzentos. Tá vendo? Ó. Cafusa. Duzentos ml aqui. De detergente. E cem aqui. Cem ml aqui. Aí, eu vou estar colocando um pouquinho. Este aqui é um dos meus detergentes caseiros. Com barrilha leve. Então, aqui nós usamos duzentos. Aqui nós podemos pôr um pouco mais. Ai, não mostrei a consistência, né? Já mostro. Vamos pôr este tanto aqui. E aqui vamos pôr só um pouquinho a mais. Mais cem. Porque senão vai ficar mole. Ai, eu quero mostrar para vocês a consistência. Olha aqui. Delícia, né? Deixar aqui depois assim pôr com um funil. Então, tá aqui. A gente vai mexer bem. Cuidado para não exagerar com os líquidos. Porque ainda vai entrar álcool, né? Então, aqui eu vou pôr quatro colheres de açúcar. Para uma barra. Uma. Duas. Três. Quatro. Aqui é para ter oito. Vamos ver. Uma. Duas. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Vou botar mais um pouquinho. E vou terminar por aqui. Então, aqui quatro colheres. E aqui oito colheres de açúcar. A gente vai mexer. E deixar de molho. Eu estou fazendo à noite. Então, eu vou deixar a noite toda de molho. Porque aí amanhã é bem mais rápido. É só pôr na panelinha. E dá uma ligadinha no banho marinho. Que rapidinho ele já se dissolve. Agora eu te olho para o dedo aqui. Para não misturar os dois. Esse já está prontinho. É só deixar ali de molho. Agora esse a gente vai mexer. Opa. Porque esse aqui. Ele vai entrar o corante. Como eu falei. Então, eu vou deixar eles de molho. E amanhã eu volto com vocês. Para a gente continuar a nossa receita. Então, vamos pôr o sabão no banho maria. Esse aqui que é só uma barra. Vai nessa panela menor. Vai para o banho maria. Agora é bem rapidinho. Porque ficou muitas horas de molho. Continuar a nossa receita. Então, é rapidinho. Prontinho. Dissolvidos. Todos eles. Está bem longe de vocês. Mas é que eu preciso de espaço. Olha só. Bem dissolvidinho. Deixei no banho maria. Olha aqui. Então, esse aqui. Eu vou colocar um pouco de corante azul. Porque eu não tenho verde. Agora aqui eu tenho álcool 46. Aqui que foi só uma barra. Eu vou estar colocando 200 ml. Não estou conseguindo ver. O ml está aqui. Uma receita simples. Bem econômica. Vamos colocar ali. Um pouco. Agora eu vou segurar. Vamos a esse aqui. Esse aqui já vai 400 ml de álcool. 350 ml aqui em cima. Daí eu coloco mais 50 ml. Vamos colocar um pouco. E do mesmo jeito. Mexer e desgrudar tudo aqui. Peguei a colherinha. Por causa do cabinho. E desgruda. Pelo amor de Deus. Pronto. Aqui. Vamos mexer ali. Para que se dissolva. Nossa. Está dissolvendo aí no corante ali, gente. Porque é um corante em gel bem grosso. Já deu uma cor bem. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou levar esse aqui lá para o fogo. Vocês vão entender. O que eu estou fazendo aqui. Como é que eu vou separar esse sabão. Aqui eu tenho essa jarra. Eu vou pegar aqui com a concha. Três conchas. Não tem problema. A gente coloca no microondas. E aqui tem potinhos. Mais três conchas. Duas. Três. Aqui. Aqui mais uma. Duas. Três. Agora deixa eu ter uma ideia. Que esse aqui vai ter três. Ou vai ter mais. Não tem problema. Aqui já está bom. Então agora. Nós vamos colocar o corante aqui. Aqui nós vamos usar o bordô. E mexer com essa colherinha aqui. Até pegar o tom que a gente quer. Derrama ali e vai mexendo. Pronto. Esse aqui já foi. Agora que tem o vermelho. Vai ficar. É muito parecido. Então eu vou usar essa colherinha aqui. Vamos pôr o vermelho aqui. Esse aqui vou deixar o mais forte possível. Tem a tampa lá. Olha só que coisa linda. Agora aqui eu tenho esse amarelo. Mas eu vou precisar. Esse amarelo gema. Vai ter que ser com o cabo também. Vou pegar um pouquinho aqui. Esse vai ser mais difícil de dissolver. Provavelmente eu vou ter que colocar lá no microondas. Vamos pegar aqui. E vamos mexer. Eu precisaria de outra cor. Mas eu estou sem. Ah não. Eu tenho. Eu tenho. O xadrez azul. Ali vai ser o azul. O xadrez. Olha que lindo. Vamos pôr aqui também. Esse aqui está bem no tom. No ponto. Porque está dentro da água. O resto aí já tem que levar para o microondas. Aqui. Agora então eu levo esse aqui lá. Para dar uma aquecida. Porque se não vai endurecer tudo. E a gente começa com aquele outro. Eu tenho que cuidar para que ela não caia. Misericórdia. Se cair eu estou lascada. Tirar essa colher daqui. Por isso tem que ser feito com paciência. Então não tem como fazer o vídeo muito curto. Porque nós vamos ter que esperar esfriar uma parte. Pode levar para a geladeira. Eu vou pôr na bandeja. Agora eu vou começar a encher a formula. Aqui. Aí eu preciso burrifar um alquinho ali dentro. Aqui também. Vamos colocar um tiquinho a mais. Eu vou fazer isso em todas elas. Com essa cor e já volto com vocês. O azul não deu para as 14. Aí eu conversei com esse aqui. Em duas. Agora a gente passa um alquinho. Eu vou levar para a geladeira. Porque esse aqui tem que estar duro. Aqui é que vem a paciência. Você não pode ter muita pressa. Alguns vão ficar do tipo. Outros de outro. Então eu vou fazer isso. Levar para a geladeira. Assim que estiver durinho. Eu volto com vocês. Até aqui tem muito. A gente coloca assim. Divide um pouquinho. Coloca para o coleguinha. Que esse aqui está todo durinho. 15 minutos no freezer. Agora eu vou fazer. Não tem que estar fervendo o sabão. Mas também não pode estar frio. Porque senão ele solidifica. Então eu vou colocar aqui. Uma camada. Porque senão ele vai. Se estiver muito quente. Ele vai derreter o que está embaixo. Porque esse aqui eu coloquei o rosa embaixo. Rosa, vermelho, sei lá. Enfim. Mais um pouquinho aqui. E assim eu vou fazer. Com todo o sabão. Esse aqui. Eu coloquei aqui dentro. Um pouquinho de água quente ali. Já está frio. Só que ele não endureceu. Para dar ideia. Agora esse aqui. Agora esse aqui. Esse aqui já está bem mais grosso. Mas o finalzinho. Então as raspas. Você vai pegar a água quente. Vai colocar. Aqui eu coloquei água demais. Nada aqui vai fora. Então eu vou fazer tudo isso daqui. Vou levar para o freezer. Todas as camadas que eu precisar. Porque vocês já entenderam. Qual é a ideia aqui. E eu volto com vocês. Daí só tirando da forminha agora. Que não há necessidade de eu voltar aqui. Para mostrar ele mole. Vai demorar muito. Então. Eu volto para tirar da forminha. E vocês vão ver o resultado final. Então já vão deixando joinha. Se inscrevendo no canal. Compartilhando. E deixando os anúncios correr solto. Voltamos. Voltamos aqui. Gente. Eu tenho que falar um pouquinho alto. Porque tem alguém com uma serra ali. Então. Vamos ver como ficou. Eu só vou fazer o seguinte. Vou colocar eles aqui. Vou tirar um. Ficaram totalmente diferentes. Esse ficou assim. Olha só. Aqui ainda deixei o mesclado. Do amarelo com. Com o vinho. Olha esse aqui gente. O nosso arco-íris. Vamos pegar esse aqui com mais amarelo. Ah. Eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês. Faltou sabão. E eu dissolvi mais duas barras. Para terminar. Porque são 14. Então. Deixa eu ver. Uma, duas. Foram. Cinco barras. Eu usei cinco barras para fazer 14. Ainda assim. Vale a pena. Olha só. Olha que lindo. O nosso arco-íris. O menos é mais gente. Olha aqui. Duríssimo. Não levou uma gota d'água aqui. Somente os líquidos. Detergente. Do jeito que vocês viram. Eu continuei. Então. Eu vou acabar de tirar todos. e já volto aqui com vocês. Olha a beleza gente. Ai senhor. Agora é máquina de lavar. É tudo. Misericórdia. Olha isso aqui que lindo. Eu vou fazer a foto e já volto. Pronto. Dois saíram. Que vocês viram. Com esse detalhe do vinho embaixo. Aí é que ele ficou com um leve detalhezinho da espuma. Que deu um charme a mais. Olha só gente. O vídeo ficou longo. Mas valeu a pena. Eu levei uma hora e vinte minutos para deixar ele todo pronto. Para ver que ele estava duro e tal. Muito belo. Espero que vocês gostem. Não vou dizer para vocês que é fácil de fazer. Fácil é. Fácil é. Só que demora. Tem que ter paciência. E paciência é uma coisa que eu tenho. Graças a Deus. Tenho muita paciência. Estão aqui nossos belos. E eu espero que vocês gostem. Compartilhem. Deixem muitos joinhas. Para o canal Rosileite. O canal das loucurinhas do bem. Nosso sabão arco-íris. Fechou? Valeu. Beijo no coração. E até a próxima loucurinha multicolor da Rosileite. Tchau amores.